Cheguei aqui, Jorge, estava radiante de felicidade, escrevendo algo ali, muito concentrado, meu Deus, que homem, tá em nada no seu canto, a gente não estava vendo, mas acreditando que também já preparando algo no seu coração para estar passando para Jorge nessa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 10 a seguir, diz que Deus criou muitas coisas, ele olhou do céu e viu que era bom, olhou, viu a porção seca, os mares e viu que era bom, viu a semente dando seu fruto e viu que era bom, viu os luminários, o sol, a lua, as estrelas e viu que tudo era bom, mas ele viu que algo não era bom e não estava sendo bom. Então, em Gênesis capítulo 2, verso 18, que o homem estivesse só. A partir dali, ele criava a disjuntora, companheira e esposa. Até alguns tempos atrás, eu quase me convenci que o sentimento do amor entre um homem e uma mulher se resumia apenas em escolher alguém, se esforçar para amar e... Mas, com você, eu descobri que amar não vai ser um esforço, vai ser um prazer. E ter paciência com seus momentos difíceis é me envolver com o que você sente. A sensação que eu sinto é que Deus me deu você e que és a pessoa certa, pois Ele mesmo nos uniu. Eu descobri que era amor quando eu chorei ao ouvir os seus relatos de superação. Descobri que era amor quando eu percebi que a minha vida não teria mais sentido sem você. Descobri que era amor quando os nossos olhares se cruzaram. E percebi o quão sincero e decisivo era o meu te amo que saía da sua boca. Descobri que era amor quando as minhas preocupações estão agora voltadas apenas para você. Me sinto bem quando você sorri. Me sinto mal quando você lamenta. Quantas noites sem dormir, planejando esse dia, cada detalhe, esse dia maravilhoso. Quantas risadas. E sim, nós pensamos também em cancelar. Foi difícil. Mas nunca dizemos um para o outro que iríamos desistir de nós. E foi isso que nos deu força. Foi isso que nos deu garra. Foi isso que nos deu coragem. Para que nós chegássemos até aqui. Diante de Deus e de todos que aqui estão, eu prometo cuidar de você. Te dar carinho, amor, consolo. Te proteger de tudo e de Deus. Sim, amor, vou te amar como Cristo amou a igreja e se entregou para ela. Efésios 5, verso 25. Te amo e para sempre vou te amar. Obrigado. 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 Obrigado.